Vamos falar de festa, verão na Bahia tem samba reggae de graça nesta quinta-feira no bairro da Saúde. O projeto é inspirado pelo ritmo criado por Neguinho do Samba, difundido por blocos afros de Salvador. Ana Portelli está ao vivo representando o Aratu Notícias. Boa noite, Ana. Já caiu no samba reggae? Boa noite, Pablo. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando o Aratu Notícias. Pois é, não tem como não cair no samba reggae, não cair no reggae aqui na Saúde, né? Esse bairro que é bem vizinho aqui do Pelourinho, daqui a pouquinho vai começar um showzaço aqui com Márcia Castro. Ela que está aqui comigo, vou falar com ela, mas o nosso querido Luciano está mostrando toda essa movimentação porque o bairro aqui da Saúde está sendo um bairro mais requisitado aqui de Salvador também. Procura de gastronomia, de diversão, bares e restaurantes. E a Márcia está aqui comigo que daqui a pouquinho vai começar esse show maravilhoso, a roda do samba reggae, né? Isso, Márcia? Me conte por que você criou esse evento aqui para a Saúde. Primeiro, assim, tem um significado muito especial acontecer aqui na Saúde. A Saúde é o bairro que eu nasci, que passei boa parte da minha infância. Ainda meus tios, primos moram aqui nessa Rua do Alvo. Então, para mim, é um bairro muito simbólico em minha trajetória. E juntar isso a um gênero musical que é tão importante para a nossa cultura e que me forma musicalmente, né? Que é o samba reggae. Então, a gente resolveu replicar algo que está tão agora em evidência que são as rodas de samba, mas trazer para elas o repertório do samba reggae. Que é o nosso repertório, da nossa cultura baiana, da nossa identidade. E que é a base de toda a nossa música, do que veio depois desse Tornal Waxé Music. Então, a gente está trazendo esse repertório aqui para o bairro da Saúde. Um bairro onde também moram figuras emblemáticas do samba reggae. Um repertório para convocar o público a cantar comigo. Um repertório de muita alegria. Então, chama o povo para vir aqui hoje para curtir esse samba reggae. Você que está em casa ainda, venha para o Lago da Saúde. A gente vai ficar aqui até 10 da noite fazendo muito samba reggae para vocês. Pois é, gente. Então, você vai acompanhar tudo isso daqui também amanhã durante a programação do Aratu. Fica com você, Pablo. Obrigado, Ana. E parabéns à Márcia Castro, essa versátil artista baiana.